Salve, salve família! Boa noite pra nós! Eu sou o Leco e esse é o programa Black Sampa Informação. Chegando, chegando, falando sobre o que aconteceu no final de semana e o que tem pra acontecer nessa semana. Alguns clipes para mostrar, clipes de alguns manos, lançamentos e assim que é, certo? Semana passada, aqui na Rádio Black Sampa, sexta-feira à noite, aniversário do mano César Tex. Cheguei, mandei alguns sons, tinha alguns outros manos aqui também presentes. Festa da hora. Vim pra cá, direto de Osasco. Lá em Osasco, uma festona muito louca. Festa da oficina de MCs, que era organizada pelo Mano Fantom. A última festa do ano. Festa de rua. Festa da hora. Vó galera presente. Conheci muita gente. Novas amizades, certo? Novas amizades pessoalmente, não só virtualmente. Muitos dos manos ali, já conheci através de grupo de WhatsApp, de ver alguns clipes, de ver alguns vídeos, algumas paradas assim. Mas pessoalmente, primeira vez que trocamos ideia. Galera, muita gente fina, certo? Então, vamos que vamos. Rolando um sonzinho legal aqui de fundo. Underground dos anos 90. Vamos começar falando sobre o que aconteceu nesse final de semana. Nessa, ontem, aliás, domingão, estive ali no Bendito Bar, Vila Barros. Quem é daqui de Guarulhos tá ligado. Colei pra ver os manos do Semente Regueira, certo? Os manos do Semente Regueira, que todos os domingos estão lá, se apresentando. A partir das 19 horas, ontem, tinham convidado, o mano arrebentou lá no violão. E eu, os caras me deram aquele espaço, sempre, 20 minutos pra mandar alguns sons. Antes de ir pra lá, estive na Festa do Trago, que foi uma festa cabulosa, aqui no Campo do Padre Bento. Quem conhece, tá ligado também. Festona muito louca. O dia todo, os caras começaram logo cedo. Falei com um dos manos da organização, o Zori. Sábado à noite, ele já tava lá, chegando do trampo. O mano já me deu um salve na rua. E aí, né? Com um gritão de longe, fui ver o Zori. Já lá onde ia ser a festa, no domingo. Domingão, colei lá. Foi o dia todo. Ontem, muito louco. Eu me apresentei, junto com Folha Chaparral, Lion Watch Tima, VDK, certo? E aqui, vou mostrar agora pra vocês, algumas imagens da festa lá de Osasco. Festa que eu falei aqui no início, foi festa convite do Mano Fantom. Eu estive presente, me apresentando. Vários outros manos. JG Louco, AR2, Nego D. Trocamos várias ideias, mano, muito sangue bom. Mano, gente demais. Pichote tava na apresentação. Mano Queixada. Mano Temba. Desculpa aos outros manos, que eu não lembro o nome, porque era muita, muita, muita gente. Mas foi da hora essa festa, certo? Boa galera, que nem vocês tão vendo aí de fundo, a foto ali do palco. A última apresentação. Boa galera ali pra trás. A festa na rua, no calçadão. Festa muito louca mesmo, certo? Então, vamos que vamos. Isso foi um pouco do que rolou no final de semana. Várias festas da hora. Vou mandar um som aqui, de início, pra vocês se ligarem. O som que eu vou mandar é o som do meu grupo, Elo de MCs. Enquanto isso, quem estiver aqui já na live acompanhando, estiver curtindo, vai compartilhando, chamando a galera, que tem muito som pra rolar. Vou soltar o som do Elo de MCs, Política Não É Viagem, certo? Demorou então produção, pode soltar que é nóis. E se protege, nosso sangue escorre na caneta do Michel Temer. Golpista de uma figa, que destrói. E todo mundo aceita, pra onde foi a nossa voz? Drácula, que suga até a alma. Famílias desesperadas, desempregadas. Ó, pátria amada, idolatrada. Salve, salve. Quem puder, quem quiser. Lute até o fim, e se mantenha em pé. Lute até o fim de tudo e tenha fé. É pilantragem, roubalheira, crocodilagem. De quatro em quatro anos, sem novidade. Política não é rap, mas é compromisso e não é viagem. Elo de MCs, de olho na realidade. É pilantragem, roubalheira, crocodilagem. De quatro em quatro anos, sem novidade. Política não é rap, mas é compromisso e não é viagem. Elo de MCs, de olho na realidade. Quando eu abro meu Windows, vários ícones aparecem. E o futuro está mais perto do que parece. Onde clone mal feito pode acabar com a espécie. É robô que vai pro espaço e nada nos esclarece. Estou invocando outro mundo logo mais. O Star Wars verdadeiro acontece. Vamos ver se o milionário americano é isso mesmo. E se tem pra trocar com extraterrestre. E o pior de tudo é ver meu país indo pro fundo do poço. Em Brasília, estilistas vendem cueca com bolso. Patifaria e corrupção, tá sujando o Brasil. Dupla carta, fome, zera e vontade de comer mil. Alguns políticos podem ser filhos desse solo. Mas não quer dizer que sua mãe é gentil. Quem faz parte dessa corja é filho da puta. Da puta que pariu. É pilantragem, roubalheira, crocodilagem. De quatro em quatro anos, sem novidade. Política não é rap, mas é compromisso e não é viagem. Elo de MCs, de olho na realidade. É pilantragem, roubalheira, crocodilagem. De quatro em quatro anos, sem novidade. Política não é rap, mas é compromisso e não é viagem. Elo de MCs, de olho na realidade. Felizmente nada muda, meu chapa. Entra e saia e continua. As mesmas palhaçadas, mesmas caras. Dando as carga, não tem progresso. Só retrocesso. Somos o prego e eles o martelo. Puta que pariu, o povo esquece. Quem com ferro fere, de novo vai nos ferir. Chega de promessas, vamos pensar. Vamos agir, preparado, armado. De consciência, sem resistência. É a nossa cara. Ó nós aqui, Elo de MCs. Elo de MCs. É pilantragem, roubalheira, crocodilagem. De quatro em quatro anos, sem novidade. Política não é rap, mas é compromisso e não é viagem. Elo de MCs, de olho na realidade. É pilantragem, roubalheira, crocodilagem. De quatro em quatro anos, sem novidade. Política não é rap, mas é compromisso e não é viagem. Elo de MCs, de olho na realidade. Salve salve família, esse foi o som política não é viagem do grupo Elo de MCs, grupo ao qual eu faço parte e dia 30 agora vamos estar no evento invadindo a capital, certo? Logo mais vou mostrar o flyer aqui pra todo mundo visualizar e se ligar na informação, demorou? Então, esse foi o som política não é viagem ao qual canta eu, mano GR e o mano Mutrim, certo? Vamos seguindo de mais informação, até porque no dia 30 vai ter um outro evento aqui em Guarulhos e vai ter um outro mano presente. Quem vai estar presente aqui é o mano Cronicamente, quem curte rap tá ligado que é um mano de milianos, ele fez uma chamada, vou soltar a chamada aqui pra vocês verificarem e na sequência ver o flyer da festa, certo? Presta atenção que eu vou soltar aqui a chamada do mano. Salve salve família, aqui quem tá falando é o Cronicamente e eu tô aqui pra fazer um convite pra vocês aí de Guarulhos e região pra colar ali no nossa casa, certo? Dia 30 do 11, dia 30 de novembro, para celebrarmos no evento Rap na nossa casa. E a gente vai estar lá presente com o nosso Rap Castelo de Madeira, mandando aquela ideia, respondendo aquela ideia, esponso com vocês, comungando a palavra, comungando o canto falado e contamos com a sua presença e a sua energia. Salve salve Camila, salve salve toda a equipe do Nossa Casa, tamo junto e misturado. Essa foi a chamada do Cronica Mendes. O som tava um pouco baixo, desculpa aí se vocês não conseguirem entender, mas agora na sequência vou soltar aqui o flyer da festa, que é no dia 30 do 11. Aos manos aqui de Guarulhos quiserem colar no rolê, os manos que fazem o som, só comparecer, levando o seu instrumental, que vai ser mic aberto e na presença do Cronica Mendes. Rap na nossa casa. Cronica Mendes, dia 30 do 11, a partir das 19 horas, entrada gratuita. Só verificar aqui o endereço. Rua Avelino Alves Machado, 367, Paravente, Guarulhos. Certo? Dá uma licença aqui pra vocês verificarem o flyer. O flyer tá aqui na tela, demorou? É isso. Vamos que vamos. Tem mais som pra rolar. Mais clipe na sequência. Próximo som que eu vou mandar aqui agora. Mais um som que os manos me mandaram hoje. Vários som rolando. E esse som que vai rolar agora, quem me mandou, foi o mano camarada lá do Rio de Janeiro, que tá colando aqui pra sampa. O mano Meme. Certo? Esse som é do mano Barba Ruiva, 608. Música Nogais. Presta atenção, olho no telão, pode soltar a produção. Música Nogais. Eu quero tudo, eu só paro quando conquistar o mundo Um papo de cash na mão dos irmãos Toda meia noite é um novo réveillon Eu não meto o pé, eu quero tudo Eu só paro quando conquistar o mundo Um papo de cash na mão dos irmãos Toda meia noite é um novo réveillon Quero pente, quero goleiro, prazo, um pouco, um pouco, salada Minha vida é balanceada, meu réveillon é sem valenciar Outra vida só não vale nada, fico quieto, nunca digo nada Esse é o meio minha rapaziada, onde eu tenho contexto na área Eu não meto o pé, eu quero tudo Eu só paro quando conquistar o mundo Um papo de cash na mão dos irmãos Toda meia noite é um novo réveillon Eu não meto o pé, eu quero tudo Eu só paro quando conquistar o mundo Um papo de cash na mão dos irmãos Toda meia noite é um novo réveillon Dirigendo o malão, eu não sou malandro Faço o que eu quero, mas antes montam meus planos Esse é o caminho, por isso eu não me explano Eu tenho o que eu quero, o que é teu, eu tô guardando Todo dia é foda, eu sigo marolando Eu sei que tu é otário, por isso tá se estrepando Eu faço minha parte, tu segue esperando É isso que difere o capitão de aspirantes Eu não meto o pé, eu quero tudo Eu só paro quando conquistar o mundo Um papo de cash na mão dos irmãos Toda meia noite é um novo réveillon É isso família, esse foi o som do mano Barba Ruiva Lá do Rio de Janeiro Som enviado pelo meu mano Memê Mano que conheci no ano passado No show do Boni Lá na Barra Funda De lá Trombei esse mano mais uma vez Lá no Rio de Janeiro Final do ano agora Mano muito sangue bom Tá colando aqui pra Sampa Disse que vai curtir um outro rolê sabadão Esqueci agora qual o evento que ele vai colar Sexta-feira tá chegando aqui Provavelmente vamos se trombar e trocar várias ideias, certo? Agora Vamos dar um salve pra galera que tá acompanhando aqui a live Vários comentários Mano Paulo Carioca Mano sangue bom Mano Paulo, conheci lá no Dalton Fest Dezembro do ano passado De lá pra cá também Várias ideias Mano muito sangue bom Sempre fortalecendo Acompanhando as lives Curtindo vários sons Divulgando vários flyers de várias festas Colando nos eventos Disposição de sobra Primeza total mano Paulo Aqui ele salve pra você Tem vários comentários aqui Mandando boa noite pra nós Salve para o P.O. Mark Que lançou um som hoje com o Happy Hood Certo Paulo? Salve P.O. Mark P.O. Mark também tava lá em Osasco Junto com o maior galera Que nem eu falei aqui agora há pouco Certo? Mandando um salve para Leandro S. Porto Tá acompanhando aqui a live Vamos ver quem mais Paulo Santos Vários comentários Mano Paulo Muito sangue bom Dizendo que o bagulho começou bem Som pesado É nóis mano Paulo Reinaldo Rando Salve Boa noite irmão Mano Zóio Certo Mano Zóio E aí Mano Zóio Logo mais Lançamento seu Aqui na live Fica ligado irmão Fica ligado que vai rolar já já Na sequência Mano Zóio Mil grau programa É nóis Zóio Tamo junto Mano D D. Soares Pra cima É nóis irmão Vamos que vamos Mano Thiago JC Tava aqui agora há pouco Boa noite pra nós Thiago Tamo junto irmão Mano LV Integrante do Elo de MCs Também tava acompanhando aqui Agora há pouco Mano LV Curtindo a vida lá na Paraíba Só na vida boa Salto todo dia Correndo na praia Aí LV Logo mais de volta aqui em Sampa Em sangue bom LV Coincidência Conheci ele nesse mesmo evento Que conheci o Mano Memê Que me mandou esse clipe Do Barba Ruiva Que é lá do estúdio Que ele faz uns trampos Lá no Rio MC Regra Chegando aqui na live Salve salve MC Regra É nóis parceiro Tamo junto MC Regra Vai tá no evento aqui Dia 8 de dezembro Aos Manos MCs Que quiserem participar Do evento que vai ter Inscrições abertas ainda César Inscrições abertas ainda Se liguem Rádio Black Sampa Dia 8 Vai ter um evento aqui Demorou? Peça atenção E compareçam quem quiser Segundo festival Rap Guarulhos Faz barulho Jorge Marcos Parente Memê Mano que eu falei aqui Agora há pouco Mandou o som do Barba Ruiva É nóis Mano Memê Logo mais Estão acompanhando aí até o momento Continuem acompanhando Espalhem pra geral Porque é assim que tem que ser Certo? Essa é a ideia Um fortalecendo o outro E a gente somando Esse é o programa Black Sampa Informação Vamos então De mais som Já que essa é a ideia do programa Passar a informação Passar a música Agora há pouco Acabamos de rolar o Barba Ruiva Agora na sequência Vamos soltar o som Do clã Raça Forte Corre ou Morre Produção DJ Cebola O som Já tá no pente Demorou então? Se liga só Olho no telão Pode soltar a produção Alô? Salve do Caio Salve Boa pra nós Nego velho Tão firmão Graças a Deus Só um pouquinho cansado Meu truta Mas qual que é a boa aí Meu velho Então a boa que é o seguinte Já tô na ideia Com os mano aqui no grupo Certo? Vamos chegar no jet Vamos com nós Porra mano Até que eu tava afim de ir Mas não vai rolar não Eu tenho que amanhã cedo Pro corre Tá ligado? Ah entendeu Tem que ser desse jeito mesmo É corre ou morre né É meu truta Mas mesmo assim Meu parça Vai ter aquela velha gravação lá Já deixa a galera avisada Aí a rapaziada Ciente aí Da gravação amanhã E depois da gravação A gente vai pra aquele velho jet Trombar Aquela velha rapaziada Da hora? Da hora legal É isso mesmo A gente já tava nessas ideias Aí também certo Então no decorrer do dia aí A gente fica no contato do telefone Fechou nego? Oh fechou meu truta É nóis Tamo junto velho Tamo junto Forte abraço Forte abraço Seja bem-vindo a SP Capital Metrópole Aqui o bang é louco Você corre ou morre Pois é Por aqui é assim Pra quem não corre Só resta fugir Que eu tô falando pra você É pra se empenhar Não é pra correr E se esconder no lugar Pra quem se acovardar A selva vai cobrar Não há espaço Para os fracos Aqui neste lugar É tem que ser pesadão Insistente na missão Você corre ou morre Por falta de pão Se liga é na visão Falo de coração Preto, pobre, discriminado E bravo, feito leão É meu truta Ninguém vai adiante sem luta Corre ou morre Porque do céu é só chuva Pra viver em SP É necessário conduta Seja qual for o corre Tem que fazer a sua Em busca de histórias Chegaram muitos De todos os cantos do mundo Seduzidos por ambição Muitos se entregaram Com o consumo da nobreza A pobreza mistura De várias raças Várias crenças Vários crevos Cada qual com sua placa Eu tô falando essa parada Mas eu creio com fé Cego que acompanha cego Destino, o abismo é A cidade é viva Durante noite e dia Asfalto, inundação Polui, sol, cidade cinza Na terra da galoa A cidade dos raios A tormenta de verão Derruba Árvore nos caos Tem que ser sujeito homem Pode crer Firme no corre Fazer por merecer Pra poder honrar seu dó Corre ou morre Corre, corre E pouco come solto Corpos caem no asfalto Covardes, mascarados Não respondem por seus atos Aqui é o raça forte Penhado no corre Somos a denúncia Viva, mas do que tu não morre Noites de silêncio Nem mesmo no interior SP, campo minado Ninguém dorme, moro? Quem sai cedo pra trampar A noite quer se divertir Os curte na quebrada E outros saem por aí Na paz do proceder Só de rolezinho SP, o ser humano É um animal treinado Debaixo de muita pancada E mal alimentado Quatro e meia Tá de pé Cinco horas Tá na rua Enquanto o patrão Toma um café O trabalhador Sua na capital A vida é dura Não aceita a frescura Não pode parasitar Nem se perder na loucura É corre ou morre Fratura ou surta É corre Corre, corre É corre Então corre Ou morre Recorre Ou morre Corre, corre Ou morre Recorre Ou morre Então corre Ou morre Quem quiser vencer Tem que fazer por merecer Tem que ter raça Não sangue de barata Representante da quebrada Orgulho e não piada Agitando a massa É o rap É o raça Homem de verdade Não vive de aparência Tem quem Por uma marca Até perde a cabeça Eu nasci sem dente Careca e pelado Tudo que eu conquistei Foi com esforço e trabalho Eu aprendi que pra ser homem Tem que ter disciplina Que aguenta atrasalado Nem cola Queima a pista As regras de convivência São simples e definidas Na travessa Faça a sua Que eu faço a minha O objetivo dessa vida É não passar batido Faça o meu corre Pra ser Lembrado até o infinito Exemplo de homem digno Onde fui sempre visto Da orgulho aos meus pais Servi de espelho aos meus filhos SP, selva de pé Dragão de maçã É meu abrigo É onde eu vivo E também meu divã No meu caminho Desafios que exigem Decisões Jamais irem me acovardar Eu vou de pé na porta Eu vivo agora Planejo o futuro Meu passado Eu sempre lembro com orgulho Se a pé escudo ou lança Depende do que cê pede Fazer o bem É bom Independente da classe Concreto, ferro Pedra na lata Rocha que mata Chama acesa Torre e deixa a marca Terra dos mantos vivos Bem-vinda a Cacolândia Corre, corre Corre, corre Você morre Parasitagem Aqui não Até pra viver na rua Tem que ter pré-requisitos Nos tiram de vagabundo E maia, bebo, mendigo E o mano meu me disse assim Da laje, cadeia É pra roda Controle de população É o que alimenta o seu corre Se cê não corre Cê morre Cê corre Morre também Hoje tá louco, tá lá Calma, ainda não expliquei É massa de manobra Bota preta, cola Os que tem passagem, roda Os que não tem Se pá, foja Pois é assim que eles agem Porcos estão no poder Seus sonolentes favoráveis Manipulham você E no meio do pega pra capar O desacerto é geral Só que a revolta Foi o passapista Bang, louco, mil grau E o salvo e ventos Presídio é o primeiro da capital Que é o inimigo declarado A quem propaga esse mal É corre Corre, corre 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 do clã Raça Forte Corre ou Morre, DJ Cebola, na produção, certo? Assim que é, assim que tem que ser, esses manos conheci lá no ensaio, na festa TV, ensaio, ensaio aberto, alguma coisa assim, agora me fugiu o nome, que era a festa do Pepeu, ali perto do metrô Santa Cruz, uma festa que tava rolando da hora, só que infelizmente, de repente, acabou. Agora, vou falar de um outro evento que tem pra acontecer, dia 1 do 12, P.A. Realista, convida. Dá uma licença aqui pra todo mundo verificar o flyer, verificar a informação, vários convidados, muita gente vai estar presente, se apresentando, vários dos manos que vão se apresentar nessa festa eu conheço, vou citar aqui o nome de todo mundo, P.A. Realista, convida. A festa vai acontecer na Casa de Cultura, Hip Hop Sul, dia 1 do 12, a partir das 14 horas. Rua Santana, número 201, Vila São Pedro. Mano P.A. Realista, outro mano sangue bom, já trombei várias vezes, já colou aqui também na Rádio Black Sampa, colou aqui na inauguração, se apresentou, mandou um som, trocamos várias ideias também. Vejo que ele tá aí fazendo vários corres, divulgando seu CD. Parabéns, Mano P.A. Assim que é, assim que tem que ser. Se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer. Demorou? Vamos que vamos então, mandar mais som, tem mais som pra rolar. Esse flyer, como eu disse, dia 1 do 12, certo? Na sequência, vamos de mais som. Próximo som que vai pro ar agora, é dos Manos, Só Nóis. Martelo de Sião, produção, Xioque. Só Nóis. Já que é só Nóis, cola com o Nóis e presta atenção. Olhando o telão, pode soltar a produção. No país em que a polícia abusa da autoridade, Mídia manipuladora nos esconde a verdade. Minha mente esclarecida, é pura meditação destituída. De dúvidas sigo rumo ao Sião. Eu devo continuar minha caminhada sempre em frente. Mesmo que às vezes eu me sinta impotente. Vejo homens parecendo com fantasmas ou zumbis. Corpos podres e sem alma, já não tem pra onde ir. Sacrilegio ou blasfêmia, eu já não sei mais qual que é. Pastores, famílios, são lobos, que enganam as ovelhas de fé. Eu olho para trás, pelos lugares onde andei. Por tudo que eu conquistei, pelas guerras que eu travei. Pesadelos me perseguem, sim. Todos os dias tentando enfraquecer ou corromper minha autoestima. Terror, calamidade, inveja, zombaria. Corrupção, miséria, drogas, pornografia. Estão chamando de arte, um atal de zonfilia. Um homem nu na frente de crianças. Pedofilia, onde foi para os valores das nossas famílias. Nos curvamos diante da relis minoria. Que querem nos impor o que é certo ou errado. Ricos e famosos jogam setas revoltados. Vão queimar no inferno os seguidores do maligno. Na fé de Tchá, ao cião eu vou seguindo. O meu martelo, os golpearão. Todos os reis de castelos por terra cairão, cairão. O meu martelo, os golpearão. Seguimos firmes, ardentes, em frente, rumo ao cião. O meu martelo, os golpearão. Todos os reis de castelos por terra cairão, cairão. O meu martelo, os golpearão. Seguimos firmes, ardentes, em frente, rumo ao cião. É isso aí, torra. Mas aqui como é que faz? Se a polícia chega, bate até não poder mais. É o sistema, é o veneno. Marcado o desespero, mete o cano ou solta o braço. Pra levantar um dinheiro. Sabedoria jogada fora, bolso cheio de droga. CDP tá mais lotado do que qualquer escola. Ei, sangue bom, vamos ser pique, Salomão. Pede mais sabedoria, tentar ajudar nossos irmãos nesse mundão. Ficção, entra em contradição. Não vejo herói, só vejo vilão. Eles têm um poder na mão. Rale, se lasse, ai, nesse arrasta, vai. Olhai pelos nossos irmãos que estão na libra e sofrem demais. Não desistem jamais, não cesse a prece no pai. Uma oceão, uma vitória, eu sei que todo justo vai. Será que um dia chega a terra prometida? Humanidade cansada, maltratada, ferida. Os senhores do poder, eles não querem nem saber. Estão na face dessa terra só pra nos fazer sofrer. Crianças, somos filhos desse novo tempo. Não temos culpa, mas também pagamos esse preço. Meninos, meninas, da nossa mama, África, morrendo de fome. De sede, sem água, mas com positividade. Sei que vamos mais além. Destino, oceão, Nova Jerusalém. O meu martelo, os copiarão. Todos os reis de castelos por terra cairão, cairão. O meu martelo, os copiarão. Seguimos firmes, ardentes, em frente rumo ao oceão. O meu martelo, os copiarão. Todos os reis de castelos por terra cairão, cairão. O meu martelo, os copiarão. Seguimos firmes, ardentes, em frente rumo ao oceão. Salve, salve, família. Estamos de volta. Esse é o rap, esse é o som, esse é o programa Black Sampa Informação. Vendo que tá chegando uma galera aqui na live, dá uma olhada pra mandar um salve. Da hora ver todo mundo fortalecendo. Vários sons rolando, assim que tem que ser, certo? Vou mandar um salve, deixa eu ver se eu consigo achar aqui de onde que eu parei. Mano Memê, Mano Carioca tá chegando pra cá. Mano Pedro Galdino, mandou um salve. Reinaldo Rando, demorou. Salve, salve pra nós. Mano D, programa Mil Grau. Depois toca aquele som que o Nego D mandou. Ô Nego D, pode pá, acabou de rolar um deles. Espero que tenha acompanhado, certo? Tá vendo uma galera aqui online. Rafael, Paulo Malaco, Dê Soares, Elton Santos, Marcos Carol. Maiara. Salve, Maiara. Logo mais vai rolar aquele clipe que você me mandou. Maiara Tuani, mina sangue bom. Trampava comigo. A Mocota. Mantemos contato até hoje, trocamos umas ideias de vez em quando. E hoje ela viu o flyer que eu postei aqui no status. Falou de um clipe dos camaradas. Falei, demorou. Só mandar que vai pro ar. Logo mais, Maiara. Fica aí sintonizada. Demorou? Mano, Thiago pedindo pra mandar um salve para o irmão dele, o Pilitos. Salve, Thiago. Pilitos. Salve, Pilitos. É nóis, moleque. Pilitos, acho que é aquele moleque que você sempre zoa, né? Coloca lá nos status. É ele mesmo, Sérgio? Aí, Pilitos. Thiago mandando um salve pra você, irmão. Tá vendo só? Mano, Dê. Falou da festa. Me sai aberto. É isso mesmo, mano, Dê. Tatu Batera, mandando um salve. Tutu Batera tava aqui agora há pouco no programa dele, a Toca do Tatu, que sempre fala do reggae. Vários eventos também de reggae ele divulga. Traz vários grupos aqui. Aos manos que fazem reggae e estiverem acompanhando o programa, procurem aí pelo Tatu Batera. Programa Toca do Tatu. Se liguem no Facebook da rádio, Rádio Black Sampa, no Instagram, arroba Rádio Black Sampa. Quem quiser me seguir também, tá no Instagram, arroba Leco Underline Elo de MCs. Vocês que estão acompanhando pela primeira vez, sempre que tiverem flyers, quiserem mandar clipe, for lançamento de clipe, só mandar pra cá que vai pro ar. Demorou? Missionária Coragem, mandando aquele salve. Salve, salve, missionária. Sempre tava lá também no evento lá do Pepeu. Ensaio aberto. Marcelo Russo entrando agora. Alex dos Santos. Mano D. Nego D. D. Soares. É nóis, meu mano. Tamo junto. Demorou? Vamos que vamos. Mandar mais som. Só verificar aqui na sequência. Somzão de fundo rolando. Da hora ver que tem uma galera acompanhando e curtindo. Assim que tem que ser. Na sequência, vamos então de lançamento. Música, a sua canção do Mano Zoyle. Deixa eu só verificar aqui. Música, a sua canção do Mano Zoyle 3D. Participação, Pop Black. Demorou produção? Olhando no telão, pode soltar. Música, a sua canção do Mano Zoyle 3D. Música, a sua canção do Mano Zoyle. Essa eu fiz para você, que acorda sempre ao meu lado. Que me dá bom dia, aquele beijinho de lado. Despertador desligado, mais dez minutos abraçado. Vale a pena, mesmo que eu chegue no trampo atrasado. Eu conheci a minha mina de fé. Eu não botava uma fé, mas foi você que resgatou minha fé. Fé. A vida é mesmo assim. O certo pela linha torta. Deus te trouxe pra mim até o fim. Bom, você quero estar. Te honrar, respeitar. Por que não namorar? Pegar na mão, passear. Ir pra balada, dançar. Ou tomando aquela breja na areia do mar. Eu quero estar. Não importa o lugar. Sua companhia jogando conversa pro ar. No seu olhar, confiar. Nunca vai acabar. O que Deus uniu, ninguém vai separar. Ela é minha inspiração. Não me perco na visão. Sempre me dá direção. Ela é minha inspiração. Não me perco na visão. Sempre me dá direção. Minha parceira é de rolê. Pode crer, só faltava você. Mas faltava tudo o resto antes do você aparecer. Bem diferente da novela TV. A convivência é mil graus. Faz a gente crescer. Eu tô ligado, não é boi, não. No pouco a pouco rola umas treta. O bicho pega, o barato é louco. Meu conto não é de fada. É de batalha. Família presente de Deus. Não vou dar falha. Dou a vida por nossos filhos. Tenho coragem. Isso também é compromisso. Não é viagem. Então demorou seu. Morou meu. Firmou. Beijou seu. Tornou seu. Virou meu amor. A gente gosta de picanha e filé mignon. Mas se o cardápio for um pouco um ovo. É nóis da bom. O privilégio de estar contigo a cada minuto. Na alegria, na tristeza, pra sempre. Tamo junto. Ela é minha inspiração. Não me perco na visão. Sempre me dá direção. Ela é minha inspiração. Não me perco na visão. Sempre me dá direção. Você me mostra a direção. Ela é minha inspiração. Não me perco na visão. Sem vida direção. Sempre me dá direção. Sempre me dá direção. Ela é minha inspiração. Não me perco na visão. Você me dá ir na direção Também aqui com nós Você que estiver lançando o seu clipe Falando mais uma vez Sempre que tiver os eventos Quiser divulgar É só mandar que vai pro ar Certo? Falando em eventos Falando em divulgação Vamos falar do que tem pra rolar Nesse final de semana Onde eu vou estar me apresentando Com meu mano GR Vamos estar lá como grupo Elo de MCs Grupo ao qual eu faço parte Primeira música que rolou aqui no programa Vamos estar no evento Invadindo a capital Lá no Itaim Dia 30 de novembro Flyer vocês estão acompanhando aqui Agora aqui na tela, certo? Dia 30 A partir das 19 horas Elo de MCs Lá no Itaim Na rua da Cota do Norte Número 45 Jardim Virgínia Nos toca-discos DJ Gepetto Além da gente Vai ter várias E várias outras atrações Vou colocar o Flyer aqui no telão Pra vocês verificarem também E claro Comparecerem Porque essa é a ideia Divulgar Chama a gente Pra colar nos eventos Os manos que cantam Estiverem por perto Mesmo que não for cantar Compareçam pra prestigiar Porque essa é a ideia Certo? Precisamos de gente Nos eventos Precisamos colar Não só quando É pra cantar Colar pra prestigiar também Neste evento Invadir na capital Dia 30 de novembro A partir das 19 horas DJ Gepetto A entrada vai ser 1kg de alimento Vou citar aqui Os grupos que vão estar lá Certo? Família Rap na rua Manoval Reflexão Eterna Conceito Suburbano SDN Sintonia JC Mano DR Nós Elo de MCs Clima Cabuloso Sociedade Paralela Parceiros do Gueto Monique CGA Comando Criminal Fábricas de Ideias Rajada Anjo 45 CM AJ PDC O Monstro D Passagem Fá Cabelo Duro AR2 Mano Sangue Bom também A gente se tromba direta Em vários rolês Cicatriz RMC Autênticos Comando Interno Rotatividade 66 NSN Bocão Expressão Preto Wheel Sobreviventes Contrabando Verbal E Fabinho Rapper Esse evento vai ser na rua Da Cota do Norte Número 45 Jardim Virgínia Itaim Paulista Dia 30 de Novembro A partir das 19h Entrada 1kg de Alimento Certo? Cola com nós Compareçam Chama geral Que esse evento vai ser cabuloso Bom E como falei desse evento Já rolou aqui um som Do grupo Elo de MCs Vamos de mais música Que tem mais som pra rolar Esse som Como eu falei agora há pouco Aqui na galera Que tava comentando Quem me mandou Foi a Mayara Que trampava comigo Som Alves Runaway Participação J-Bone Vamos que vamos Presta atenção Olho no telão Pode soltar a produção Tchau 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 E se liga, certo? Sempre, toda segunda-feira, a partir das 22 horas. Só dando um salve, que na semana que vem vai ser um pouco diferente, não sei ainda o dia exato do programa, porque na próxima segunda, dia 2, é o dia do samba. E aqui na rádio tem um programa de samba, o Mano Drico vai estar aqui apresentando o programa, vai ser a noite toda aí praticamente, vai ter convidados, inclusive, quem estiver aqui por perto, quiser colar, conhecer aqui a rádio. Quem conhece aqui em Guarulhos, conhece como Rua do Cano, só descer a rua Emílio Ribas, não tem erro. O nome exato aqui da rua? Rua Roberto Tadeu Fornazari, número 18, certo? Não tem erro, facinho de chegar. Quem estiver vindo de samba, descer aqui na Tiradentes, só pedir para descer na esquina da Rua do Cano, pegar a lotação, os caras deixam. Quem vier pelo Vila Moreira, só descer ali na curva de Emílio Ribas, não tem erro, certo? Então é isso, rapaziada, esse foi o programa de hoje. Break Sampa, informação, só mandar aquele último salve para a galera que estava aqui na live. Mano Caio, clã Raça Forte, é nóis, Mano Caio, espero que tenha visto na hora que tocou seu clipe aí, certo? É nóis, irmão, tamo junto. Mano Lion entrou na live, Dufo de Oliveira, plano B. Mano Lion, inclusive, ontem estava indo na festa do trago, trocamos várias ideias, arrebentamos lá no som, me falou de um evento que vai ter em breve aí, e a gente vai se trombar. Demorou, irmão? Tamo junto, é isso, família, só agradeço. Grato a todos que estão junto conosco, acompanhando a Rádio Black Sampa, vamos que vamos. Ah, e sem esquecer que amanhã tem o programa Os Dez Independentes, a partir das 19 horas, certo? Sintonize aqui na Black Sampa, se ligue no Instagram, arroba Black Sampa, Rádio Black Sampa, quem quiser me mandar material para divulgar, é só mandar no Instagram também, arroba, Leco Underline Elo de MCs, e entre na página da Rádio Facebook.com, Rádio Black Sampa, demorou? Leco Elo de MCs, meu Instagram, Instagram da Rádio, Rádio Black Sampa, e Facebook da Rádio, Rádio Black Sampa.com, onde vocês estão me assistindo agora. Tamo junto, boa noite para nós, paz. Tchau.